Canal Pura dos Baile, solta a putaria, porra Pade, 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 pade Postoso é nóis, fude É no, é no, é no passinho, no passinho do... Pade, 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 p Fica na brisa, faz um pouquinho de buceta na pica Pode gostoso comigo? Faz um pouquinho de buceta na pica Pode, 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 pode Postoso é nóis fudidos Pode, 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 pode Pode, 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 pode É réu de guerra, mas pronto, da tropa Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, pode, pode